Tomaram posse os prefeitos eleitos nas eleições municipais de outubro do ano passado. Algumas cidades, no entanto, terão de passar por uma nova votação para a escolha do chefe do executivo. Os prefeitos e vices eleitos em outubro de 2012 tomaram posse nesta terça-feira para um mandato de quatro anos. A votação do ano passado foi realizada em 5.568 cidades brasileiras. Entretanto, alguns candidatos que obtiveram mais de 50% dos votos válidos nas eleições municipais tiveram registro de candidatura indeferido pelo TSE. Nesses casos, há necessidade de realizar uma nova eleição este ano. Já estão marcados pleitos em sete cidades do país. Guarapari, no Espírito Santo, passará por uma nova votação em 3 de fevereiro. Em 3 de março, terão de voltar às urnas os eleitores de quatro cidades de Santa Catarina, Campo Herê, Criciúma, Tangará e Balneário Rincão. Também neste dia, novas eleições vão acontecer em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e em Camamu, na Bahia. Enquanto não chega o dia das eleições suplementares nessas cidades, quem assume o cargo de prefeito é o presidente da Câmara Municipal. Já a posse dos 57.424 vereadores eleitos em outubro do ano passado vai ser realizada em data determinada pela lei orgânica de cada município.